Olá, sou o professor Marco Pereira do site Estudo AFQ. Olá, sou o professor Marco Pereira do site Estudo AFQ.pt. Vamos falar de quociente da reação e perceber qual é a relação entre a constante de equilíbrio e porquê que é importante compararmos com a constante de equilíbrio e o quociente da reação. Vamos ficar com mais alguns exercícios para perceber este conceito logo no final do vídeo. E se não estás inscrito no canal, não podes ver o vídeo. Não podes. Não deixes. Olá, escreve-te, vá, não faz mal, podes ver. O quociente da reação tem uma expressão igual ao de Kc, mas os valores da concentração não são situações de equilíbrio. Não estão em equilíbrio. Tenho aqui sim uma equação genérica, tenho C elevado ao quociente sequimétrico, e aqui também a única diferença é o E. E é por isso que as pessoas dizem, coloque sempre o E, se não colocares o E vou cortar isto no teste. Porque existe outro conceito, que é o quociente da reação, que não tem o E. Porque isto não está em equilíbrio e posso calcular em qualquer momento o quociente da reação. E serve para nós compararmos. Será que já está em equilíbrio? Podemos prever em que sentido é que vai evoluir, se não estiver em equilíbrio. Se já estiver em equilíbrio, tudo bem. Se vermos que o Qc, o quociente da reação, é menor que o Kc, significa que tem poucos produtos. Então, lembrar que eu já referi num vídeo sobre o constante de equilíbrio, em que refiro que é importante ver só apenas pelos produtos, não precisar ver que é inversamente proporcional aos reagentes. Se o Kc é grande é porque tem muitos produtos. Se o quociente da reação é pequeno, é porque tem poucos produtos. Se ele tem poucos produtos, eu vou precisar de mais produtos para chegar ao valor da constante, que é mais alta. Eu preciso ter mais produtos. Então, tem de ir no sentido direto. Eu tenho poucos produtos. Quero que ele vá no sentido direto para aumentar os produtos. Aqui, para aumentar os produtos. Esta reação vai sempre no sentido direto? Não, vai até o Qc seja igual ao Kc. Quando chegar aqui a situação de equilíbrio, parou de ir no sentido direto. Parou. Não parou porque o equilíbrio químico é dinâmico, mas deixa de ir mais no sentido direto do que no sentido inverso. Então, ele não para a reação, mas fica em equilíbrio. Tenho aqui, se o Qc for maior, significa que tem mais produtos, mas no equilíbrio ele devia ter menos. Então, deve diminuir os produtos. E como é que se diminui os produtos? Vai no sentido inverso. O Qc, como o quociente da reação é maior, ele tem mais produtos. Para ficar igual ao Qc, tem de diminuir os produtos. E vai diminuir sempre? Não, até que o Qc seja igual ao Kc. Fácil. Mas vejam bem, em termos de produtos, se este é menor, é que tem menos produtos. Eu quero que ele tenha mais. Então, vai neste lado. Se o Qc é maior, que ele tem muitos produtos, ele tem de gastar e tem de ir no sentido inverso. Vou tentar relacionar aqui o quociente da reação em termos gráficos. O Kc, ou a constante de equilíbrio, é o valor que quer atingir. Se ele tem um valor menor, é porque tem poucos produtos. Eu tenho que aumentar os produtos. Tem de ir no sentido direto. Então, vamos aqui para atender a formação de produtos em sentido direto. Certo? Se eles já estão em equilíbrio, perfeito. É isto que se pretende. Se o Qc é muito maior, significa que tem muitos produtos, ele tem de diminuir os produtos para ficar igual ao Kc. Então, tem de ir no sentido inverso. Só aqui em termos gráficos também. Resumo. O quociente da reação é importante para verificar se já está em equilíbrio ou não. Então, se o Qc for igual ao Kc, o sistema está em equilíbrio. Se o Qc for menor, então é porque tem poucos produtos, o sistema não está em equilíbrio. Ele tem de evoluir no sentido direto para aumentar os produtos e ficar igual ao Kc. Se o Qc for maior, significa que tem muitos produtos aqui nesta situação. Ele tem de diminuir os produtos. Então, vai no sentido inverso até que seja igual ao Kc. Então, vamos ao exercício. Considere esta reação de decomposição do sulfeto de hidrogênio. Considere que a temperatura T, as concentrações de substâncias no dado instante são isto, calcula, justificando como evolui-se o sistema até se atingir um estado de equilíbrio, sabendo que a constante de equilíbrio é esta. Então, temos aqui o Kc. Então, nesta situação, fazemos a constante, o quociente. Aqui não é equilíbrio, é o quadrado, vezes S2, aqui por baixo, H2S ao quadrado. Tudo ok. Vamos aqui aos substitutores de valores. 0,03 ao quadrado, vezes 0,08, a dividir por 0,75. E vamos ver quanto é que dá. E dá 1,28 vezes 10 elevado a menos 4. 1,28 vezes 10 elevado a menos 4. Bem, este valor, agora tenho que comparar o Kc. é menor, porque veja aqui que está com a mesma ordem de grandeza, 10 elevado a menos 4. Este valor é menor. Então, Qc é menor que o Kc. Como eu tenho poucos produtos, significa que para aumentar os produtos, ele tem que ir no sentido, tem que evoluir no sentido direto. Até que Qc seja igual ao Kc. Tenho aqui já a resolução. Como que C é menor, o sistema não está em equilíbrio e é favorecido o sentido em que faz aumentar os produtos. Sentido a reação direta. Até que se atinja um estado de equilíbrio. Aqui está o link já para aproximá-lo e é sobre o princípio de Le Chatelier. Ah, é loucura! Chato, chato que se farta. Bem, vamos... Podem continuar, sigam-me para a aula. Se tiverem alguma dúvida, deixem-me nos comentários. Até já. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.